Com licença, a vontade! Nossa, mas ela tá de baiana de novo! Ah, que beleza! De novo! É por causa do calor? É por causa do calor! Não, é o primeiro do ano. É pra entrar assim o primeiro do ano de baiana. De branco também? De branco também. O branco tem a ver? Tem. Opa, que legal! E aí, Alexandre, vamos fazer tapioca colorida? Vamos fazer tapioca colorida, deixa eu... Tá bom, deixa eu chegar aqui e tirar minhas coisas. Já pode começar? É, já pode, mas eu queria te perguntar uma coisa, nós vamos fazer tapioca colorida hoje, né? É, tapioca colorida. Como é que é essa história da tapioca? Você já fazia tapioca antes? Eu já fazia antes, a tapioca branca. Depois eu aprendi a fazer a colorida. Sim. E agora você faz as duas ou faz as colorida? Não, eu faço as duas. Faz as duas? Eu faço as duas. Eu faço a branca e faço a colorida. Que é mais... Na verdade, isso aqui é pra quando tem criança que a gente dá. Porque quando eles não querem comer os legumes, daí eles comem a tapioca. E já vai... E eles nem sabem o que eles estão comendo. Nem sabem o que estão comendo. Tá certo, tá bom. Mas daí eu aprendi a fazer essa daqui. Tá certo. E tapioca, tem algum segredo? Ou é simples de fazer? Não, a tapioca... Essa daqui tem segredo. Tem segredo? Essa daqui tem. E você vai contar pra gente? Essa daqui, se não... Eu não conto, né? Que essa daqui, se molhar muito, ela não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. A outra já vem molhada. Ah, tem umas massas que já vem molhada, né? A outra massa já vem molhada, mas aqui é o polvilho azedo sequinho. Então isso aí é o polvilho azedo seco que você tá fazendo. Tem que saber molhar, porque senão ela não vira tapioca, não vai dar certo. Se molhar muito. Então qual é o segredo da molhação no ponto certo? Ó, eu vou dividir aqui, peraí. Eu vou dividir aqui e vou bater a... Nossa, você tá com dois sacos aí, dá um quilo de polvilho? Não. Você não vai fazer tudo, né? Ah, porque tem várias cores, né? É cinquenta... Quinhentas gramas. Quinhentas gramas, é. Quinhentas gramas. Eu vou separar aqui. Ah, tá certo. É porque é um pra cada... Um pra cada. Um pra beterraba, um pra cenoura e um pro brócolis. Um pra cenoura e um pro brócolis. E um pro brócolis. Porque não pode molhar tudo de vez, porque senão não dá certo se molhar tudo de vez. Como é que é? Tem que molhar um pouco antes de fazer, é isso? Um pouco antes de fazer. Porque aqui tá seca, seca, ó. Tá vendo? Tô vendo, tá bem seca. Do mesmo jeito que veio da Bahia. Do mesmo jeito que... Aqui veio direto da Bahia seca. Tá aí. Agora eu vou descarcar a beterraba. Nós vamos fazer de beterraba primeiro? De beterraba primeiro. E eu tô vendo que você nem umedeceu o polvilho ainda, né? Não, porque tem que ser com essa água daqui, ó, da beterraba. Ah, verdade. Claro. Nós vamos umedecer com água colorida. É. Acorda, Chico. Acorda, acorda. Você tá dormindo? Tô dormindo. Esse calor dá uma vontade de dormir, viu? Ai, eu nem consigo. Nossa, é difícil dormir, né? Nem consigo dormir, é. Então, você tira a casca da beterraba. É. E vai bater no liquidificador? Com água? Vou. Uhum. E não pergunte pra Alexandrina a quantidade, né? Não, a quantidade... Não, eu não vou pôr muito, é pra não ficar clarinho. Eu vou pôr... Vou pegar uma vasilha ali. Vai pôr tá pouca pra ficar bem escura, né, tinta? Bem, bem. Quer ver? Ó. Essa beterraba boa aí, grande. Você vai botar... Nossa, é. Um terço de copo. É. Eu vou fazer o teste aqui. Ah, você faz o teste? É. Porque... Pra não pôr muita, pra ela ficar bem vermelhinha. Tá. Então, você vai fazer teste ainda? É, tô fazendo. Não, mas eu sei que vai dar certo. Vai. Se Deus quiser, vai dar certo. Aqui, ó. Você botou aí um terço de copo, né? Um terço. Mas eu acho que vou pôr mais um pouquinho. Mais outro terço. Então, acho que deu um copo americano cheio. E depois você peneira a beterraba? Depois tem que peneirar. Peneirar, né? E a tapioca também. A cor é linda, né? A cor é linda. Linda. A cor é... É só quente. Espera aí. Que linda. O Alexandrine, ela fica com o gosto da beterraba, da cenoura e do brócolis ou não? Fica um pouco. Pouco, né? É. Um pouquinho. É, mas aí botando um recheio, alguma coisa... Então, eu vou pôr... A gente vai experimentar. Com manteiga ou com oito moço. Eu quero com manteiga. Aquele leite moço eu não tô fazendo com açúcar, não. É? Com esse calor, nossa. Dá mais moleza ainda. Eu não. Você não tem esse problema, né? Eu não. Agora eu vou pôr um pouquinho de sal. Ah, você já põe um pouco de sal também. É. É. E a quantidade você... É no olho também, né? É no olho também. Então, esse aí que é o segredo seu. Esse aqui é o segredo, ó. Não pode molhar muito. Não pode umedecer demais. Não. Não pode formar uma pasta. Não, não pode. Formou a pasta já era. Já era. Não dá certo. Você tem que ir aos poucos. É. Aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aí vai fazendo uns grumos e você vai quebrando. Vai quebrando. Se molhar demais, eu vou mostrar pra você o que acontece quando molha demais. Olha aqui, ó. Ela forma uma cola. É. Você vai molhar demais um pedaço aí? Um pouquinho, ó. Mas depois tem conserto? Tem. Tá vendo aqui, ó. Se molha demais, ela começa a derreter por ela mesma, ó. Tá. Aí, ó. E não pode. Ela tem que ficar meio sequenta, né? É. Tá vendo? Ela virou esse aqui, ó. Ah, ela virou uma gosma. Não pode. Não pode. Você tem que ir fazendo ela virar bolinha só. Bolinha. Então, mas quando você bota a mão aí nesse polvilho na hora que ele tá pronto pra frigideira, você sente ele molhado ou sente? Sente molhado. Sente molhado. Sente molhado. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Você sente molhado na mão. Sente ele molhado. Mas, ó. Não pode ser mais do que isso, ó. Tá vendo aqui? Tá. Não pode ir mais agora. Não pode mais. Não pode molhar mais do que isso aqui. Tá. Agora eu vou passar na peneira pra... Pra ficar igualzinho tudo, né? Pra ficar igualzinho a tapioca que a gente tá com a peneira. E ela passa facinha, né? É. Mas se não molhar, se molhar mais do que isso aqui... Ela não passa. Não dá. Não passa. Nossa, que cor bonita, né? É, ó. Que linda. O povo não acredita que vai ser. Que é tapioca. É. É. É aquelas coisas que parecem até artificial, de tão bonita, né? De tão bonita, é. Como se a natureza não tivesse beleza, né? Não é? Mas aqui que tá... Essa daqui tem vitamina pra tapioca aqui. Uhum. Por causa da beterraba, né? É, e fica pouquinho no fogo, né? E fica pouquinho, é. Não, acho que não dá tempo de estragar a vitamina não. Não. Tá. E aí você vai fazer todos primeiro? Eu vou fazer todos primeiro. Tá. Agora essa daqui, eu vou pôr desse jeito ali na geladeira, tá vendo? Ah, fica na geladeira enquanto isso. Eu vou deixar na geladeira porque tá muito calor. É? Por causa do calor, você acha? Por causa do calor. Já pode pular? Pode, pode, pode sim. Se você molha ela assim e guardar uma semana pra você ir fazendo todo dia, um pouquinho, pode. Mas não tem que botar um plástico em cima pra não... Então, daí você põe um... Não, você... Tem que ser fechado, não tem. Você põe no tapoe. Põe no tapoe, né? Põe no tapoe. Ela atura uma semana, então? Uma semana, é. Ah, tá. Agora vamos fazer a cenoura. Tirar a pele de fora, né? É. Eu não sei cozinhar fora da pia, fazer essas coisas assim, não. É porque eu sou muito uma menção. As meninas dizem assim, mãe, a senhora cozinha é uma delícia. Mas a senhora faz uma bagunça. Uma bagunça. Ah, mas quem arruma é quem? Eu. Então pronto, você não tem que falar nada, né? Não é? É. Mas lá na frente. Então é uma cenoura grande. Nossa. E a mesma coisa da beterraba, a mesma quantidade de água. É, mas... É que eu sou exagerada, né? Por quê? Que nem precisava uma cenoura grande. Não? Não. Mas a beterraba... Mas é que eu não confio muito... Ah. De não ficar vermelha, amarelinha, né? Entendi. Então é melhor pegar uma... Uma boa que é besteira. Com sempre, né? É. Aqui, ó. Mais ou menos copo americano, de novo. Ah, deixa eu lavar. É, senão vai pegar a cor, né? É. É. Essa daqui é a cenoura. É cenoura. Deve ter umas 250 gramas aí de... É. De porvilho, né? De porvilho, é. Ah, o salzinho é importante, né? É, o salzinho. Também é linda a cor, ó. Nossa, é. E aí, tomando cuidado de colocar sempre aos pouquinhos, né? De colocar sempre aos pouquinhos, é. E colocou a massa pra quebrar as bolas. É. Você coloca a mão pra saber o... É. Se tá bom de umidade, né? Se tá bom de umidade, é. Essa daqui ficou um pouco molhada mais, né? Isso que eu ia falar, pra tá parecendo que ficou muito. Aí você bota um pouquinho mais de porvilho. Agora eu ponho mais um pouquinho. Por isso que não pode molhar o porvilho todo de vez. Tá. Então tem salvação, né? Tem. Quando passou um pouquinho, dá pra colocar. Tem. Aqui, ó. Agora, ó. Tá vendo? Agora já voltou ao normal. Agora já tá soltando. Eu vou dizer, não existe tapioca dessa cor. Não. Então, a tapioca pra vocês, na Bahia, era que nem se fosse o pão pra gente. Era que nem... era. Porque não existia pão, né? Não, né? Não tinha pão. Tinha que ser a tapioca. E vocês comiam... Na Bahia, vocês comiam a tapioca com o quê? Com café. Com café. Com café. Muito difícil comer com manteiga. Não tinha manteiga. Não tinha, né? Não era com café. E com leite também. Com leite também. Com leite também. Sim. A manteiga, aquela não é difícil. Manteiga é mais difícil. Demorou o pão chegar lá e... É. Pra chegar. É. Afastado, né? Na civilização, né? Ah, meu Deus. Às vezes nem a demora do pão, a demora do dinheiro mesmo. A demora do dinheiro. Não, mas mesmo que quisesse comprar, não tinha padaria pra vocês comprarem. Não tinha farinha lá. Só na... Só no dia de feira. No dia de feira tinha pão. Só no dia de feira tinha pão. Só no dia de feira tinha pão. Ah. Tinha oito, tinha oito. Toda segunda. Na capital, Salvador. Salvador, é. E aí, Valdomiro, você já comeu as tapioca colorida? Não. Não. Você nunca comeu ainda? Não. Ah, não? Da branca já comeu? Já. Muito. Tá, então hoje você vai experimentar a da colorida? Com certeza. Ah, então hoje eu vou querer saber a sua opinião. Ah, mas com certeza vai ficar mais gostosa do que da branca, né? É, é. Imagino que sim, né? É, ué. Colorida, afinal de contas... Ué, acredito que seja outro sabor por causa da... A becerraba e... A cenoura e... A cenoura e o brócoli. É. Vai fazer uma de brócoli, tá? É, acredito que vai ficar até melhor. E você gosta doce ou salgada? Ah, a tapioca é doce, salgada, pra mim tudo... Maravilha. Sendo tapioca tá bom. Sendo tapioca tá valendo. Sendo tapioca tá valendo. Legal. Então hoje vamos ter gente que nunca comeu a tapioca colorida. Olha que linda. Dois que nunca comeram. Olha. Diferente mesmo essa cor. Aham. É bonita essa cor, meio salmão, né? Olha. Ele filmou? Já, pode guardar na geladeira. Pode guardar. Na geladeira, porque conforme essa ela tá muito quente hoje, né? É. Agora eu vou lavar de novo. Todo o processo novamente. Todo o processo. É. 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 Tem pouco brócolis, eu acho. Eu tô achando. Eu não sei se vai dar um pouco. Eu tô achando, eu não sei se vai dar um pouco. Vou pôr mais polvilho. Mais polvilho? Uhum. Agora eu vou pegar com a mão. Esse vai ficar um verde clarinho, ó. Vai. Você nunca fez com o espinafre? Então. Eu acho que o espinafre vai ser melhor do que esse. É. É mais escuro, né? É mais escuro. É. Na próxima vez eu vou experimentar com o espinafre. É. É. Hã? Quente. Vende bem, Clarinha. É isso. Tá bem clarinha. Tá bem clarinha. Vende bem, Clarinha. É isso. Vende beterraba, né? Ah. Vende beterraba, é. Vende beterraba, eu acho. Aí você coloca o café frigideira fria mesmo. É. Não precisa aquela história de frigideira quente, não. Não, não. E você nem coloca manteiga embaixo pra untar nada? Não, não pode. Não pode. Nem pode? Não. Não pode. É igual fazer panqueca. Panqueca põe só... Panqueca põe um pouquinho de óleo. Mas essa aí nem põe nada. Essa daqui não pode pôr nada. E o fogo que você tá usando é um fogo... É. Médio, né? Médio, é. Tá vendo que ela tá mudando de cor? Tá mudando, ela tá ficando mais... É... Clarinha. Clarinha, é. Muda mesmo. É. Mas no filme ela fica bonita. Uhum. 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 Uuuuh. 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 Essa cor aí tá bonita. Ah, tá vendo? E você não deixa a tapioca sozinha? Tô vendo que você fica amassando ela o tempo inteiro aí, né? Não, porque tem que arrumar ela. Tem que arrumar. Olha lá, ó. Quando você vira assim A segunda vez Pra assar o outro lado já é bem mais rápido Já é bem mais rápido E a tapioca normalmente você faz quando Na sua casa, Zestandrina? Sempre eu faço Mas tem pão aqui também Agora tem pão Só tapioca Eu faço muito cuscuz Cuscuz, né? É Você tem cuscuzera? Eu tenho Eu tenho cuscuz pronta Ah é? Só chegar e esquentar Só chegar e comer Mas aí você esquenta no micro-ondas? Não, eu esquento a cuscuzera mesmo A cuscuzera é melhor, né? É Quer enrolar ela? Passar manteiga? Vamos passar Pra ela não ficar muito ressecada Ela tem que comer logo, é? Não, se você quiser deixar aí Ah tá, porque você vai deixar aí Então passa uma manteiguinha, né? É, tá muito quente Então pra ela não ressecar Você coloca uma manteiga Uma manteiga, é Ah, de um lado ela fica mais clara que o outro Eu lembro uma vez que tinha uma moça da Bahia que trabalhava em casa E ela veio com isso aí falando que ia fazer beiju, né? Isso se chama beiju lá, né? É, é Aí ela fez, mas a gente não gostou porque a gente não estava acostumado Aham, nossa Mas é que eu não sabia, né? Criança não gosta de nada, né? Criança não gosta de nada, é É, hoje em dia Nossa Hoje em dia isso aqui é melhor Diz que isso aqui é mais saudável do que um pão Que pão e é mesmo, né? Então eu preciso fazer um vídeo com você, assim, contando a sua vida Você contando a sua vida Qualquer outro dia eu nunca ia fazer É, um dia que você não está fazendo nada Existe esse dia que você não está fazendo nada? É muito difícil, mas eu No sonho, né? É É no sonho Mas eu posso não fazer Pode não fazer, né? Se forçar a não fazer É Alexandrina, eu estou ficando com fome já, viu? Não, agora já pode comer Pode comer, né? Já pode Se quiser café até eu faço Não, eu quero comer ela pura Porque tapioca se come com café Ah, não Café hoje não Hoje está muito calor Hoje é só tapioca mesmo Nossa, olha, menino Valdomiro Vamos experimentar com tapioca ou você não está com fome? Bora, bora Vem? Boa Então venha Baixa um pouquinho a TV para não aparecer esse sonho Olha qual você quer esse experimento Não, eu não quero Você está com vontade de experimentar? É Qualquer uma? Você quer qual? Mas você não quer? Não, eu vou experimentar depois outra Eu quero saber o que você acha dela Eu não experimentei dessa aqui não Vou pegar dessa aqui Ah lá, está vendo? A vermelha mais atrai A vermelha está chamando a atenção É Deixa eu sentar aqui um pouquinho O que você botou aqui? Ainha da terraba Beterraba, sal e manteiga É Está bom? Muito boa Tem gosto de beterraba, Valdomiro? Tem gostinho de beterraba Você teve que pensar um pouquinho Não, não, tem sim É, tem que sentir o paladar primeiro, né? Mas está bem escondido o gosto da beterraba Está bem escondido, bem suavezinho É bem suavezinho, né? Mas a cor que pega mais A cor é que pega mais Alexandrinha, você quer filmar eu ou não? Eu? E eu vou saber Vai Ai Jesus Eu te explico como que é Aham Estou aparecendo aí não? Minha cara? Espera aí Está aparecendo? Tá Bom, então agora Já que o Valdomiro experimentou a de beterraba Falou que tem um gostinho de nada Eu vou experimentar a de cenoura Ah tá Porque eu acho que não vai ter muito gosto não A de cenoura? É, vamos ver Vai Cheiro, tem cheiro de tapioca Vai, pode apertar? Não, já está filmando Ah, já está filmando Não é foto não É, não é foto não Ah tá, é mesmo? É da Bahia, mãe, ó Ela tem gosto de tapioca com manteiga Tem gosto de tapioca? A criança vai comer e achar ótimo E achar boa, né? Agora eu vou experimentar a de beterraba Aham Porque eu acho que a de beterraba deve ter um gostinho diferente Ah tá Tem outro cheiro mesmo Tem outro? E a verdinha Ah é, eu ia se montar a verde, esqueci É, peraí Ó A criança vai comer isso aqui e não vai sentir gosto de nada Ah é? Mas esse que é o... O lance, né? O lance é pra eles não sentirem pra comer por causa da cor É Aí vai comer Qual é esse aqui, ó? É Ah, o do brócoli tem cheiro de brócoli Tem cheiro? Tem Nossa E tem gosto Ah é? O do brócoli é o que tem mais gosto e tem cheiro Olha Tá aparecendo aí? Tá Tá aparecendo Tá aparecendo Tá aparecendo sim? Olha lá Tá aparecendo em comendo Aham Ó, os três são gostosos, mas o de brócoli Uhum Tem gosto de brócoli Ai que delícia Dos outros Eu sinceramente não senti outro panadá Que delícia Tá aprovado Pode usar pra criança Aham Que ela vai comer com mais Com mais sabor É Por causa da cor, né? É Mais prazer Valeu, Alexandre Ah Filmou mesmo Filmou E você, não come, Alexandre? Eu vou comer essa de brócoli Ah, bom Coma de brócoli pra você ver como ela tem um Deixa eu ver Cheire, cheire primeiro, você vai ver Isso Tem cheiro, né? Uhum Então, eu vou colocar um pedaço aqui também Vai lá Hum Aí Capaz da de brócoli a criança não gostar porque ela tem um cheiro meio forte Uhum Olha aí Não é? Não tem? Uhum E a gente achou que não ia ficar gostoso É a que tava com menos jeito de... Mas ficou mais saborosa Ficou mais saborosa, né? É Verdade A gente achou que não ia se passar uma Uma então A gente achou que não ia se passar uma Uma então Um Eu tenho um Eu tenho um Eu tenho Horizon my Eu tenho um Eu tenho uma Eu tenho satu Eu tenho Eu mesmo Eu tenho outro Eu tenho centigrade Eu tenho já Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma